As ruas antes intransitáveis agora ficam assim, vazias. A casa Dom Inácio abriu normalmente nesta segunda-feira, mas poucas pessoas apareceram. Esse suíço disse que só veio porque a viagem estava marcada. Quando eu vim, eu sabia que o João não estaria aqui. E eu disse que não, é uma experiência diferente. A avenida mais movimentada de Abadiânia, que dá acesso à casa onde João de Deus atendia, mudou bastante nas últimas semanas com o início das denúncias. Aqui fica a maioria das pousadas, lanchonetes, restaurantes, muitos estabelecimentos já fecharam as portas. Segundo a prefeitura, mais de 150 pessoas já foram demitidas. Acho que até eu vou ficar desempregado, porque já falou que vai fazer o acerto, estará em tudinho para me mandar embora. João de Deus, que está preso desde o dia 16 de dezembro, vai passar o Natal sem visitas da família. Segundo a administração penitenciária, no jantar haverá arroz, feijão e carne. A sobremesa será fruta ou doce. Quase 600 mulheres relataram abusos sexuais. Um inquérito já foi concluído e oito estão em andamento. O médium nega as acusações. Em imóveis relacionados a ele, os investigadores encontraram seis armas de fogo, pedras preciosas e um milhão e seiscentos mil reais em espécie. A polícia acredita que João de Deus vivia com amplos poderes na cidade de Abadiânia e região. As armas e o patrimônio milionário podem ser indícios de outros crimes. São crimes ligados a lavar dinheiro, sonegação, enfim, várias modalidades referentes à formação patrimonial.